Em dia de sol forte em Montes Claros, jogando fora de casa contra o Norte, a URT, que perdeu na estreia por 2 a 0 para o Boa Esporte, lutou para sair com a vitória. No primeiro tempo, Robinho abriu o placar para a URT no finalzinho da primeira etapa, aos 49 minutos, ao aproveitar a bola lançada na área adversária. O jogador afundou a bola para o fundo da rede. No segundo tempo, com trabalho fundamental da defesa, a URT segurou o placar de 1 a 0, que garantiu os 3 pontos. O próximo jogo da URT é na quarta-feira, às 8 da noite, e enfrenta o Betim, no estádio Zama Maciel.